E nesse vídeo você vai descobrir que uma das grandes maneiras de aprender inglês é com grupos de conversação. Deixa eu adivinhar, você ainda não tem o seu grupo de conversação e está procurando por um? Entra em conta, a gente tem uma comunidade para as pessoas que querem simplesmente conversar em inglês por avenas R$ 9,99 por mês. É, imagina um grupo que você pode mandar mensagens em inglês, né, para ir aprimorando, adquirindo vocabulário e a gente vai daqui do outro lado simplesmente corrigindo você, mandando material para você ler, mandando material para implementar o seu vocabulário e isso pode ser feito todos os dias da semana. Basta entrar em contato com a gente aqui nos comentários e dizer, eu quero um grupo de conversação, tá bom? Você vai fazer parte de um grupo seleto de pessoas que praticam inglês todo dia por uma quantia aí que é irrelevante. R$ 9,99 por mês para você ter um grupo de conversação em inglês realmente é uma oportunidade imperdível. Agora a bola é com você. Vai escrever no comentário que quer participar do grupo de conversação ou vai deixar mais uma oportunidade passar por falta do inglês, né? Aliás, é impressionante aqui o número de alunos que eu tenho que reclamam de ter perdido oportunidades por não falar inglês. Para acabar com esse problema de uma vez por todas, a gente criou um grupo de conversação em que os alunos mandam mensagens, recebem mensagens, lêem material, lêem pequenas conversações e vão adquirindo vocabulário e também vão adquirindo confiança para falar inglês. Se você quer ser uma dessas pessoas, escreva aqui no comentário ou manda um zap para a gente. O número aqui é 619-8365-1845. Eu vou repetir, é o 619-8365-1845. Para de perder tempo, para de perder oportunidades e vem falar inglês aqui com a gente da Safety Idiomas, tá bom? Compartilhe também para os seus amigos que você acredita que querem sair desse buraco negro da falta do conhecimento e vim para a luz do grupo de conversação da Safety Idiomas. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 O que é isso?